Olá, família saudável já! Doenças autoimunes, o que são? Como isso funciona? E que tipo de ações eu posso fazer para diminuir as doenças autoimunes? Meu nome é Alexandre Coutinho, fundador do Saudável Já e também criador do método Saudável Já, que ajuda as pessoas a ter uma nutrição diferente, um estilo de vida diferente e conquistar mais energia, saúde e disposição. Hoje no vídeo eu quero dar, lógico que aqui não é uma aula de medicina e nem uma referência final, mas assim somente um despertar para você sobre doenças autoimunes. Existem mais de duas mil doenças autoimunes e quais são, o que exatamente seria uma doença autoimune? De forma resumida, e como diria um amigo meu, Benjamin, nosso aluno no popular, é uma doença onde o seu organismo perde a capacidade de se defender. A sua imunidade, ela fica deficiente e ela não consegue atacar essa doença e superar e se curar, o seu corpo se curar dessa forma. Eu vou citar algumas doenças, como por exemplo, o câncer, a diabetes tipo 2, como também doenças cardiovasculares e diversas outras, lúpus e aí por aí vai. E a grande questão que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui hoje, é que você tem remédios em quase todas essas doenças autoimunes, que esses remédios são paliativos na maioria dos casos, eles não resolvem o problema. A grande maioria não resolve, os remédios acabam sendo paliativos. E o que eu quero dizer com isso então? É que para você resolver de fato esse problema, ou você conseguir ter um nível de qualidade de vida melhor, de energia e de tudo mais, a fonte fundamental significa a nutrição, tá? E a maioria desses tipos de doenças vem acompanhados de problemas emocionais, onde você, por exemplo, tem um problema super emocional, onde a sua serotonina baixa, principalmente, eu posso fazer um outro vídeo depois só falando sobre a questão da serotonina, da questão do intestino, 80% dela é produzida no seu intestino. E quando a gente está deprimido, quando a gente está com as emoções ruins, você tem uma queda natural de produção disso, e principalmente da sua imunidade, e baixando a sua imunidade é aí que as doenças podem chegar de forma maior. Então, ser feliz, estar bem, procurar estar com a sua mentalidade boa, melhora, sim, a sua saúde. E o segundo ponto importantíssimo é também a questão da sua nutrição, tá? O que a nutrição pode ter a ver, então, com doenças autoimunes e também com o seu bem-estar, com o seu psicológico, entre outros? Vale a gente ressaltar, tá? Que a partir do momento que você tem um intestino funcionando de forma perfeita, 80% da serotonina é produzida dentro do teu intestino, tá ok? Ou seja, é o hormônio ligado ao prazer, ao bem-estar, tá? Onde tem absorção dos nutrientes. E se você se preocupa em ter uma nutrição, onde você, o que entra dentro do seu corpo, realmente faz ele funcionar da forma adequada, você diminui justamente o processo inflamatório, tá? Justo causado, normalmente, por uma nutrição abundante e rica em farinhas, em doces e também em corantes, conservantes, aromatizantes, né? E todo tipo de insumos colocados em comidas industrializadas, principalmente nas industrializadas, nos processados, né? Que fazem que você intoxique o seu corpo, que você faça com que ele esteja com uma imunidade baixa e aí, justamente, você não consegue reagir à maioria dessas doenças. E esse tipo de comportamento, ele vem durante anos e anos e anos a fio. Você não começa hoje e amanhã tá ruim. É um hábito alimentar, né? É uma reeducação. Então, a dica que eu quero dar hoje, nesse vídeo, é que, justamente, se você quer diminuir essas doenças autoimunes, risco desse tipo de doença, procure focar em duas coisas. Primeiro, tá com a mentalidade, ser feliz. Tá? E a segunda coisa, presta bastante atenção numa nutrição alcalina, principalmente que detox, né? Que ela desintoxique o seu corpo. Rica, né? Em boas proteínas, em boas gorduras e, principalmente, tá? Que você remova muito dos alimentos industrializados, cheios de corante, conservantes, entre outros. Tá bom? Então, a dica de alimentação, de saúde, de emagrecimento de hoje foi essa. Espero que você goste. E eu queria saber de você, nos comentários, comenta aqui pra mim, o que que você... Se você tem, assim como eu, pessoas na sua família que tem doenças autoimunes ou você mesmo, né? E que tipo de providência que você ou seu familiar já tomou em relação a remédios versus nutrição, né? Então, a maioria das pessoas, às vezes, fica só ligado, né? A questão do remédio. Isso aconteceu com você ou com alguém na sua família, né? A transformação que eu tive na minha vida, eu era pré-diabético, né? Eu era uma pessoa que estava com problemas já cardíacos e com problemas de todos os tipos, que vocês pensaram, de doenças autoimunes aí. Foram vários. Quem já conhece a minha história, já assistiu o nosso vídeo, já viu que eu perdi 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e atualmente 32 quilos, né? Melhorando demais a qualidade de vida, saúde, energia, disposição. E hoje a minha missão é ajudar você, que está aí do outro lado, com essas dicas e também com o nosso programa, Método Saudável Já, que é um programa completo, que visa desde nutrição, né? Como também mostra pra você atividades físicas, como fazer dentro da sua própria casa e realmente ter resultados incríveis como o nosso e de vários outros alunos que já tiveram. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu comentário como eu pedi, deixa o seu joinha, se tiver no Facebook aí, dá o seu like e também procura compartilhar esse vídeo, se pode ser útil pra alguma pessoa que você gosta, tá? Então curte, compartilha, comenta, participa, que é isso que me motiva a continuar fazendo vídeos como esse pra você. Se você também quer baixar o nosso e-book, eu tenho um presente pra você. Os top 7 sucos exterminadores de gordura. São os meus 7 prediletos. E eu também falo nesse e-book um pouquinho sobre como é que funciona o detox, o que ele pode ajudar você a ter mais energia, disposição e emagrecer. Basta você clicar em algum link que pode estar aparecendo aqui no vídeo ou mesmo na descrição dele, tá bom? E você baixa completamente gratuito deixando o seu e-mail lá e eu mando o link pra você desse e-book. E também se tiver sugestões, é claro, de vídeos ou temas que você gostaria de perguntar, deixa aqui no comentário também. É um veículo aberto. Eu procuro ler a maioria deles. É o que faz sentido pra gente dar mais dinâmica e sequência nesse canal. Tá bom? Então, vamos lá? Deixa seu comentário e até a próxima. Saudável já! Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre como montar uma refeição emagrecedora em apenas 5 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho